Pode ser boa e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar E não se aprende nem um livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que vale as luzes da cidade Se o meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma flor Ouvindo os pássaros cantar Cantar A bateria A bateria A bateria Este mundo novo e quero te mostrar Quem não se aprende nem ouve um livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De quem vai nas luzes da cidade Se no meu caminho a luz é mais rural Descansar na soltação da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Do que você Vem E a sede te apague mais melhor Eu quero conhecer o seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nos dois Vem Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Vem 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 Vem